Fala aí VR Maníacos, venho trazer pra vocês hoje uma novidade muito top Dois sorteios rolando lá no Instagram e tenho certeza que vocês vão gostar muito Se você ainda não me segue lá, corre, segue lá porque eu sempre posto vídeos, posto fotos, notícias Que muitas vezes não consigo postar aqui no YouTube Então é bem legal que você já siga lá e agora ainda mais com dois sorteios desses que eu vou mostrar pra vocês agora Antes de tudo eu quero agradecer o Rafael, o Ghost Boy da Steam Muito obrigado cara, ele é inscrito aqui do canal, também é um amigo lá da Steam E cedeu essas duas chaves aí pra gente tá falando de sorteio Desses dois jogos aí que são fenomenais, tenho certeza que vocês vão gostar muito Valeu mesmo mano Bom pessoal, esse aqui é o meu Instagram, é marco.pereirae3 O link do sorteio vai estar na descrição, não se preocupem Eu ainda não fiz a postagem, tá certo? Mas em breve vai estar aqui nessas fotos de cima A postagem do sorteio são dois jogos É The Walking Dead Sentence Seniors e Into the Radios Os dois jogos juntos pra um vencedor só, cara surtudo E é pra quem joga na Steam, tá bom? Esses dois jogos serão dados pra você pegar essa chavezinha e resgatar na sua Steam Então é pra quem joga no PC Gamer, ok? Então vou mostrar pra vocês aqui rapidinho, quem não conhece Esse aqui é o The Walking Dead Um jogo muito famoso, mas um dos melhores jogos de VR Top pra caramba Enfim, jogo de zumbi, top demais Com criação de armas, com sobrevivência, bem da hora E esse Into the Radios aqui também é de sobrevivência, bem tenebroso, assim Mais suspense, andar nos lugares assim sem saber o que vai acontecer No escuro, com lanterninha, arminha, como vocês estão vendo aí o gameplay no canal Pode digitar aí no YouTube Into the Radios Igual eu digitei lá em cima, Into the Radios Tutoriais Marco Pereira Tem uns quatro vídeos, se eu não me engano, desse jogo aí no canal É um jogo muito bom, muito bem conceituado também no lado do VR, né? Bem da hora mesmo E lembrando novamente, as duas chaves serão dadas pra você resgatar na Steam Não é pra Oculus Quest nativo nem nada É pra Steam Se você joga no PC, beleza? Essa postagem vai estar aqui em breve O link vai estar na descrição também Pra você ir direto pra postagem E nessa postagem vai ter uma descrição Dizendo o que você tem que fazer pra participar Tá bom? Eu tô bolando aqui um jeitinho pra você poder participar Provavelmente vai ser como todos os sorteios do Instagram Marcar um amigo, curtir e seguir Algo do tipo, beleza? Em breve já vai estar lá a postagem Você pode estar seguindo ali os passos na imagem Agora tem outro sorteio também Não é só esse Olha só Na KS Lens Eu já tinha anunciado esse sorteio há um tempinho atrás Estou voltando aqui pra reforçar Um sorteio muito da hora A postagem já está feita aqui, ó Já temos 130 curtidas ali Vários, vários, vários comentários E aqui, isso tudo aqui, ó Está sendo sorteado Temos quatro ganhadores e seis prêmios Aqui já tem toda a descrição do que ganha Tem a Strap.com RVR Tem raquete Tem adaptador da KS Lens Esse adaptador é magnífico Tem kitzinho de limpeza Tem camisa e caneca da Elite VR Que é uma comunidade gamer VR Que tá bombando aí também Então, siga aqui Faz todos esses passos aqui Segue os parceiros Segue a KS Lens Curte Marca um amigo Como tá escrito aqui E também vai ter uma imagenzinha dessa Lá no meu perfil Sobre o sorteio do The Walking Dead Sentence Sinners E Into the Radios Os dois para apenas um vencedor Beleza, galera? Espero que tenham gostado aí Fortaleçam aí o sorteio Pra mais pessoas poderem estar vendo Deixem o like nesse vídeo aqui E compartilhem, não esqueçam Eu vejo vocês lá então Valeu Fui